Todos têm que ter as mesmas condições para fazer campanha, mas não é dando tempo de horário eleitoral. É, mercadinho de televisão, né? Tente, quer dizer, virar mercado de tempo eleitoral, fundo partidário, não é isso. Nós temos que ter um sistema eleitoral que possibilite a composição de maiorias e que filtre a representação. Então, partido que não tem voto, não tem direitos, nem inclusive de compor o governo. A Alemanha é um país, depois da Segunda Guerra, extremamente democrático. Eles têm um sistema eleitoral que é complexo, não vai dar para explicar aqui, mas que há um reequilíbrio na representação. Mas assim como na Alemanha e qualquer outro país democrático, se um determinado candidato, um determinado partido, não consegue um mínimo de votos, mesmo que ele tenha chegado lá, ele seja muito bem votado, ele não consegue colocar representantes. Isso filtra a representação, diminui enormemente o custo das campanhas políticas, facilita a fiscalização, porque é muito mais fácil. Eu concordo com a Maritânia, quer dizer, há meios de você fiscalizar. O uso abusivo de recursos é como um imposto de renda. Sinais exteriores de riqueza, são suficientes para que a Receita Federal vá lá e investigue a vida do cara. Isso pode acontecer também na justiça eleitoral, se um sujeito faz uma campanha, um volume de campanha que diz todos os outros. Mas só acontece se a Folha de São Paulo denunciar. Pois é. Mas se você tem 100 mil candidatos no país, como é que você fiscaliza? Quer dizer, os teóricos dos partidos políticos dizem o seguinte, quando você tem mais de três partidos relevantes, a dificuldade de governar é muito alta. Gera mensalão. Entende? Quer dizer, tem mensalão em todas as prefeituras brasileiras, mas é um conceito genérico de você ter que dar benesses para conseguir... Não, mas tem mensalão legal também agora. Agora, cada deputado tem 15 milhões para si e tal. Pois é. Então terminaram com um mensalão no Coisa, e aí fizeram um mensalão institucionalizado. Sim. E aí está todo mundo feliz da vida. Ai, que legal. E você distribui cargos, e você bota CCs. É para chorar, né? Entende? Mas isso todos os partidos fazem e acham que isso está correto. Legal, sendo para nós. E a mídia também acha. E também acha. Por que não acontecem essas reformas? O Júlio tem razão quando ele diz o seguinte, essa é uma questão midiática. Por que não acontece a reforma? Por quê? Os eleitos não querem mexer, porque temem os efeitos perversos das reformas, você não sabe nunca o que vai dar. Mas a mídia, de maneira geral, tem uma vantagem muito grande com esse melê, com esse caos todo. E tem essa outra questão, que não só o judiciário se arvora como o detentor da moralidade, não é isso? Mas há um processo de criminalização geral da política, porque essa é a forma que os conservadores brasileiros têm encontrado, nesse momento, tendo para abarrar o processo de transformação social que esse país está conhecendo nos últimos anos, nos últimos 20 anos. Benedito, eu tenho dito assim, as grandes corporações tomaram conta do Brasil. Isso tem que começar a ser lido. Na Europa está sendo lido. O Estado enfrenta, o Estado como instituição mediadora da política, ele chegou nos seus extertores. Ele não é mais capaz de representar a sociedade, e a Europa está mostrando isso no seu dia a dia. E nós estamos vestidos de um cinismo tão violento, tão violento, que qualquer rastaquera que vista uma toga e diga qualquer bobagem para nós serve. Nós nos demitimos da capacidade de reflexão. Nós nos transformamos em meio cidadão e entregamos para o judiciário a condição de cidadão e meio. Está errado, porque o cidadão é corrupto. Olha aqui do lado, os milhares de tijolos, as contas de luz pagas por vereadores, a sociedade é corrupta. Sim, porque você tem que ter um sistema. Isso. Essas são as mediações institucionais que o Brasil precisa trabalhar. E não moralizando-as, porque no mundo da moralidade, ela só é eliminada, redundando, com a eliminação do imoral. No mundo da política, nós eliminamos as nossas desavenças pela mediação num sentido de convivência. Quero encerrar só para dizer o seguinte. Olha, o tema do nosso modelo de representação é único no planeta. Ele é único. Nós, eu estou convencido disso, com lista partidária e fundo público, nós resolvemos. Porque você não precisa fazer voto no Brasil para receber um e meio, milhão de reais por ano para fazer o quê? Vender 20 segundos de televisão na próxima eleição. A política brasileira virou isso. Olha os governos, gente. Olha o Olívio Dutra. Cuidado, as más companhias. Então, o que eu fiz? Estou grudado nos pincéis, na tela, pintando. Eu não quero mais saber disso. Porque tem muita má companhia por aí. Maritânia. Então, eu entendo, assim como o Benedito fala também, eu entendo que é preciso fazer uma mudança. Tu tens que começar por algo. E nós já começamos. Nós não estamos partindo do nada. Nós temos um sistema caótico, mas há pouco tempo nós não tínhamos nada, nem podíamos votar. Nós podemos votar, podemos debater... E nós estávamos brigando para isso. Perdi. E hoje, nós estamos lutando para aperfeiçoar, certo? Então, a legislação trouxe mecanismos para fiscalizar, Thais. Nós temos alguns. Nós temos a própria lei que desvirtua o sistema e ela tem que ser enfrentada, na minha opinião, por uma reforma no Congresso. Bom, ser impulsionada por uma ação da Ordem dos Advogados do Brasil ou ser impulsionada por uma decisão do Supremo, que, ou seja, nós precisamos ter esta coragem. Enquanto isto não acontece da forma como a gente gostaria, e que aí sim vai... Nós temos que exercer, na minha opinião, Juliane, isto que nos resta de cidadania, de acreditar, sim, numa ordem constitucional que está vigente. Eu defendo até a morte. Que está vigente, porque com ela é melhor do que... Nós não podemos, nós não podemos, na minha opinião... O senhor não consigo mais votar em ninguém. Só isso. Suplantar a ordem constitucional, que, mal ou bem, é fruto dessa média social que nós conseguimos por decisão judicial, que é de uma única pessoa, que não está votada para nada... É isso. E que é um servidor na representação da cidadania também. Está lá para julgar. E isto a gente precisa separar. Precisamos separar isto. Então, atribuir, deixar que o judiciário cumpra com eficácia aquilo que a própria Constituição lhe atribuiu para fazer. E tomar nas mãos, como sociedade, como advogados, como eleitores, especialmente, esta tarefa de cidadania, que é fiscalizar o processo, participar dele, sem ingenuidade, sabendo que nós não vamos extirpar de uma hora para a outra todos esses vícios, mas buscando a evolução dele. Bom, como a reforma política vai demorar ainda para ser do papel, a gente certamente vai voltar a essa discussão, porque eu ainda tenho muitas dúvidas como eleitor e cidadã, especialmente do montante que gira aí no fundo partidário, se isso não seria suficiente para bancar algumas campanhas. Mas a gente volta a falar sobre esse assunto precisa ter teto para os candidatos. É uma coisa que nós não dissemos, mas é fundamental. Enquanto os partidos fixarem o teto, Thaís, nós não temos como fazer esse controle. Precisa ter o teto. Eu vou botar teto de gastos, para ficar claro. Teto de gastos. A gente volta à discussão, já fica o compromisso aqui de novo programa. Vou pegar os quatro dias e vou fazer assim, ó, pã, entra. Acerto. Vamos às dicas de livros e filmes dos nossos convidados. A primeira dica é do Ricardo, é o livro A Guerra das Salamandras. O que trata essa obra, Ricardo? A Guerra das Salamandras, ela fala sobre um sentimento de pertença que começa a ocorrer entre esta espécie, as salamandras, contra os humanos que as exploram. Então, há uma tomada de consciência desta nova classe. E esta nova classe constrói para si o poder político. É do Karol Tchapek. Karol Tchapek, esse livro é escrito em 1936. E ele antecipa a revolução tecnológica, inclusive antecipa as variáveis que redundam na Segunda Guerra Mundial. Muito bem. A segunda dica é o domínio dos deuses. Olha, é uma história em quadrinhos aí. Que bom, né, Benedito? Para entender é mais fácil. É bem objetivo, direto. Pois é. A série toda, né, do Asterix, ela... Bom, ela mostra uma aldeia francesa, gaulesa, que é rodeada pelos romanos, que conquistaram toda a Europa e até parte da Ásia. E eles são os irredutíveis gauleses. Eu acho que um pouco como nós aqui, que não desistimos nunca de ficar pregando as reformas, pregando as necessidades de aperfeiçoamento democrático. Eu recomendo toda a coleção, na verdade, não só esse capítulo, não só esse volume, mas toda a coleção do Asterix. Muito bem. Já a dica de livro da Maritânia, Abuso de Poder no Direito Eleitoral, que já está na terceira edição. Não, e este livro, Thais, era a terceira edição em 98, né? Muitas ainda, então. Quando o doutor Fávila Ribeiro autografou este livro num seminário aqui em Porto Alegre, né? Que eu estive presente. E por quê? Este livro, eu trouxe por emblemático, o Fávila, ele reúne neste livro todas aquelas questões que dizem respeito ao abuso de poder no direito. É o abuso do poder econômico, é o abuso do poder político, é o da comunicação social, e ele trata isso de uma maneira muito bacana. Eu lembro que quando li o livro dele antes, muito antes desta edição, já da edição anterior, já tinha me apaixonado e, de fato, a gente compreende bastante o nosso processo político, o nosso caminho aqui de democracia, né? A partir deste doutrinador. Exatamente. Que é excelente também. Muito bem, vamos às dicas de filmes, então. A primeira dica é o filme Dossier Pelicano, do Ricardo. Não, eu, além da beleza maravilhosa da Julia Roberts, tem uma frase mais maravilhosa ainda, que ela ainda é estudante de direito, ela diz assim, a Suprema Corte está errada. Ela diz, a Suprema Corte está errada. E a Suprema Corte erra. O que que mostra o filme, qual é a história, rapidamente? Na verdade, é um processo que corre na Suprema Corte, onde ele, ela, na verdade, a Luna e o professor estão construindo uma tese que desconstitua um sentimento, uma decisão hegemônica da Suprema Corte. E, no final, elas conseguem demonstrar, a partir de uma demonstração da vida real, que a Suprema Corte errou. Ou seja, a vida real, ela suplanta esse mundo ficcional que nós, juristas, construímos para nós mesmos. Já a dica de filme do Benedito é Arquitetos do Poder. Está mostrando algumas cenas? Qual é a história desse filme? Olha, o filme mostra, na verdade, como o marketing político, os marqueteiros políticos e a mídia atuam na construção das candidaturas, na construção dos detentores do poder. Eu acho que é muito interessante, muito importante. E é um filme brasileiro sobre o Brasil. Eu acho que ele ajuda muito a gente a entender, pensar em entender o sistema político, o processo político eleitoral brasileiro. Gente, estamos em ano eleitoral, né? É bom aproveitar essas dicas dadas hoje para começar a ler e entender um pouquinho mais do lado histórico para saber por que nós chegamos até aqui. Exatamente. Gente, muito obrigada pela participação e até uma próxima oportunidade. Ah, obrigado a vocês. Obrigada a vocês. E a você, obrigada pela audiência de sempre. Lembrando que o Mobiliza vai ao ar todas as terças-feiras, às 11h30 da noite, com reprises aos sábados, às 2h da tarde. Eu espero você na próxima semana, sempre com assunto novo. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho